Eu chamei os meus amigos pra jogar o meu Murder no Build a Boat for a Trashory Olha a gente aí no lobby Agora a gente vai entrar dentro do portal pra gente poder ir pra partida O sorteio do Murder é feito através dessas portas Onde cada um vai escolher uma Um dos jogadores vai ter uma alavanca que precisa ser acionada Aí nós vamos cair e descobrir se somos Inocente, xerife ou Murder E quem é o Murder pode pegar a espada E todo mundo entra nesse novo portal pra ir na partida Agora boa sorte para os jogadores E quem sai da partida pode ir pra modo expectante Que tem o sistema de câmeras E assim nós vamos se divertir no Murder dentro do Build Galera, mostra o teu apoio deixando o like no vídeo E quem é novo se inscreve no canal Seja bem-vindo Vai, 3, 2, 1 e entrem A gente precisa ativar o PVP, né? É, tem que ativar o PVP, gente É só o mais importante O mais importante de tudo Agora que vocês sabem o que vocês são Pode entrar Beleza Olha que legal Oi, pai, beleza? Oi, vizinho, beleza? Oi, amigos Oi E aí, gente, tranquilo? Beleza Teste não pode me matar não, né? Oi, fofinho Eu tentei usar aquele emoji que faz o personagem sentar Mas eu lembrei que não tem Aqui, ó, deixa eu ver as câmeras O André tá na cozinha aqui, né, gente? Mó de boa Não Ah, não! Sai daqui, Victor É o Victor, eu vou matar ele Quê? É o Victor, eu vou matar ele O Rafa é o xerife Oi, Rapinha Estou tremendo assustado Sus! Por que você tirou do sus, Rafa? Sus! Ô, pai, o que você tá fazendo aí, pai? O que? Eu não tô aqui não, tá doido? Eu não tô aqui não, vizinho Rafa, o que você tá fazendo, Rafa? Ah, vamos aproveitar a banheirinha aqui, né, André? Ô, também quero Não, você não pode Cai fora Então eu vou tomar banheirinha do meu mãe aqui também Então eu vou fazer cocô Eu vou passar a faca em geral Pera aqui Quê? Quê? Paca Paca Oi? Sus? Eu falei salada, vocês estão ouvindo errado aí, cara Ah, 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 me ajuda Ai, socorro, SOS, alguém me ajuda E o que aconteceu? Pai, me ajuda, por favor, pai Pai, me ajuda É o Victor, é o Victor É o Victor, é o Victor É o Victor, Rafa Mete o mano do Victor, Rafa Corre, Corre, gente Corre, Rafa Rafa, GG Boa, fofinho Boa, você é o Victor, cara Muito bom, Rafa Todos prontos? Sim, capitão Sim, capitão Sim, capitão Sim, capitão Estamos, capitão Eu sou o seu poder Ah, eu errei, gente Nossa Eu fui o melhor Quando a pessoa for o xerife A pessoa vai lá e ela coloca um bolinho dentro dela e uma arma Pra quando o xerife morrer, o inocente poder pegar a arma do xerife pra matar o murder, entendeu? Que legal! Eu acabei de fazer isso aqui, ó, gente, olha pra mim, ó Ô, galera, chega aí, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Ah, beleza É bula É bula, é bula O Rafinha acabou de fazer e o André também Faz lá, Rafinha, pra galera ver A gente entra por aqui pelo quadro, ó E consegue sair pelo lado aqui, ó É muito legal Ô, gente, pera aí, só deixa eu assistir um filminho aqui, sabe? Que eu tô... Te acompanhando Tô muito estressado hoje Porque tem muitos murderers a solta Então vamos assistir um filminho Tava passando no meteiro na TV ali, ó Ai, gente, olha uma coisa aqui, ó Só que eu não canto pra ninguém, beleza? Hum Tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus Meu Deus do céu, socorro Não canto pra ninguém, todo mundo entrou André, não Tudo bem, Rogério? Eu vi, ele passou a peixeira Ai, ai, ai Ai Vem pra mão Joga a ervilha nele Joga a ervilha nele Vem, pai O Victor já era Ai, 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 ai Olha o cara da katana Ai, calma Calma, calma Ei, cadê meu poder de ficar invisível no murder? Eu quero Calma, não, não, não Eu não quero morrer Eu não quero morrer Ai Gente, pega minha arma, gente Você já era Calma aí, Beno Pera aí, pera aí Vamos conversar O Rogério tá ali O André já era Ai Ai, é, senhor Victor Você tá me atirando Vai, senhor Victor Vai, senhor Victor Vai, senhor Victor Eu te dou apoio Eu te dou apoio, senhor Victor Ai, meu Deus do céu É muito apelão É um tiro só Calma Que galáceo Vai, senhor Victor Eu sou meu corpinho adubiando, cara Como assim, cara? Eu tenho que dar umas 18 espadadas pra matar o cara E eu tomo um tiro morro Eu vou processar pelo direito dos murders Pelo direito dos murders Sim, receba Galera Galera do Brasil Beleza E aí, Deus do céu Pera aí, que reunião é essa aqui? Dá pra vocês saírem de perto de mim? Reunião de condomínio Um de vocês é murder porque eu sei Dá licença Eu quero ficar sozinho Posso? Só dessa vez Pera aí, deixa eu entrar Ah, espera aqui, Biano Mamãe me ensinou a não falar com vocês, né, Biano? É Eu posso tirar Oh, bonequinho, que bonitinho Oh, bonequinho Oh, que bonitinho Oh, André, vai pra lá, cara Qual é? Não, Biano, você vai pra lá Eu cheguei aqui primeiro, amigão Não, mas eu cheguei aqui quem foi E aí Ah, mal os caras dele Os caras, cara Qual que é o cara pegando meu espaço aqui Invadindo meu espaço Não acredito que os caras Não acredito que os caras Ai, ai, que isso Acredito que os caras Caralho, mano Que que foi, Rogério? Você foi o primeiro de novo? Ih, alguém morreu Quem morreu? Eu esqueci de ter alguém morrendo, gente E aí, Drone E aí, Drone Peraí, calma aí, calma aí Vamos conversar aqui Você não tá me vendo O que foi? Calma Ele tá assim Eu não tô te vendo Ah, tá, agora eu tô te vendo É o SUS Não tá me vendo mais Gente, o Rafinha O Rafinha acha que o SUS é o SUS, gente É, o SUS é o SUS Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui Ó, e o tempo? Cadê o tempo desse murder aqui? Não tem tempo Você com o conto? Vai Um, dois, três, quatro, cinco Então a única coisa que sobra pra nós inocentes fazermos É matar o murder É acabar com o murder, galera O que é isso? Vem cá, Drone Eu consegui? Calma, Drone Peraí Peraí Onde é? Eu consegui? Tá faltando o Rafinha, Du? Peraí, cadê o Rafa? O menino sumiu Ele está escondido Ele está escondidinho Eu tô super escondido Até eu que fiz todos os esconderios de novo O jogo não sei onde que ele está Uma dica, Dudu Ele está no mapa Boa, obrigado, André Saiu de deitar? Hã? Deitar no murder Não, mas o murder é o Dudu, cara Mano, cadê o Rafa, cara? Até a gente tentando expectar aqui Estamos procurando o Rafa Lá o Dudu Dudu, sorria Você está sendo filmado Ele já está sorrindo Não, Marta Destruí a câmera Ah, não Ah, não A gente está vendo pela outra mesmo Não tem problema Mano, cadê o Rafa? Achei O Fofinho se escondeu muito bem, Fofinho Foi o último Você conseguiu pegar ele? Consegui Acabei de matar ele Gente, o vídeo acabou Muito obrigada que assistiram esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau Valeu, gente Fica com Deus Obrigado, meninos Por participarem Mas agora a gente vai jogar build Tchau Tchau, Fofinho 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 Tchau, Fofinho